Invade as pernoite, mil volts, bebida melhor e do gold Camarote só nota de cem, o que bomba hoje Tá chapando o X? Não é a versão 2? Foi sofrido, mas desde princípio sabia que eu ia chegar No meu objetivo, sabendo que Deus irá me abençoar Mas esse meu vício, de mulher, balada e dinheiro Acende um estanque, bolado na blote, roda pros parceiros Ideia construtiva, jogado na mesa e a mente já vai calcular De quantas bebidas, de quantas bonecas, de quantos parceiros encostar Mais uma bagunça, um bondito mutua na praia do Guarujá Invade as pernoite, balada no vult e assim gente, vamos embrasar Champanhe e chandão na taça, os loucos embrasam Olha como nós tamo bonito, andando de nave importada Vindo sempre com grande estilo Meu perfume é o Paco, Rabanne, Mizuno no pé, é o número 5 Andando, já vou na quebrada, cê capa em cima da leota Tô lindo Foi sofrido, mas desde princípio sabia que eu ia chegar no meu objetivo Sabendo que Deus irá me abençoar Mas esse meu vício, de mulher, balada e dinheiro Acende um estanque, bolado na blote, roda pros parceiros Ideia construtiva, jogado na mesa e a mente já vai calcular De quantas bebidas, de quantas bonecas, de quantos parceiros encostar Mais uma bagunça, um bondito mutua na praia do Guarujá Invade as pernoite, balada no vult e assim gente, vamos embrasar Champagne, chão, andão na taça, os louco em brasa Olha como nós tamo bonito, andando de nave importada Vindo sempre com grande estilo Meu perfume é o Paco, Rabanne, Mizuno no pé, é o número 5 Andando, já vou na quebrada, cê capa em cima da leota Tô lindo Uh, uh, uh